E a repórter Márcia Carmo fala agora com a gente ao vivo, direto de Buenos Aires. Bom dia, Márcia. Prazer ter você aqui com a gente. Qual a situação por aí neste momento em relação ao desabastecimento de carne? Bom dia. A situação continua super complicada. Até agora não há acordo entre o governo e os produtores rurais. Na verdade, o governo vem conversando com frigoríficos e exportadores, como a gente contou na reportagem. A greve do setor dos produtores, ou seja, os produtores pararam de vender vacas. Com isso, não existe carne suficiente nos açougues a partir de segunda-feira. Este ambiente continua. A incerteza também. Bem, existe um impasse entre o governo e os produtores rurais. A greve vai terminar, terminaria amanhã. Mas nós falamos hoje com produtores rurais que disseram que o ambiente é, até o momento, de manter essa paralisação. Ou seja, o risco de desabastecimento é cada vez maior. E aí, Márcia, você falou, então, que o prazo termina sexta-feira, né? Com uma possível falta de carnes, né? Na segunda-feira, né? E isso é muito ruim, porque o argentino ama carne, né? E eu estava até lendo que eles estão chamando de lockdown das vacas, né? É uma situação triste que está acontecendo aí e você tem conversado com os consumidores. O que eles têm falado diante dessa possibilidade da falta de carne no mercado? Aqui existe uma preocupação enorme, porque, como você disse, a carne é um símbolo do prato dos argentinos. Há décadas, há séculos, né? Mas existe uma polêmica, porque o governo quer vender preços congelados. Isso já acontece em vários setores. O governo quer aumentar ainda mais o congelamento de preços, o preço tabelado para os cortes populares da carne. Mas o que acontece na prática é que as pessoas dizem que esses cortes populares, por exemplo, como eles dizem aqui, o assado, que é o principal corte do churrasco argentino, com preço barato, que é mais ou menos a metade do preço que o governo oferece, a metade do preço do que os outros açougues que não têm o preço tabelado oferecem, esse corte oferecido pelo governo, segundo os consumidores, não é gostoso. A carne, como eles dizem, não é terna, ou seja, não é suave, não é saborosa, e tem muita graça, como eles dizem, que é muita gordura. Então, assim, não é tão simples esse debate. E a proposta do governo é vista com apoio por aqueles que querem que os preços caiam, mas eles também querem qualidade. E os produtores argumentam que as carnes que eles exportam não é do mesmo boi, da mesma vaca, dos cortes vendidos no mercado interno. Os cortes que vão para exportação, ou seja, 75% para a China, é um outro tipo de vaca, é um outro tipo de animal. O governo diz que não, que o argentino tem o direito a comer o mesmo sabor que é exportado. Mas na hora de tabelar o preço, é uma carne sem graça e graçosa. Ou seja, como eles dizem aqui, graçosa, que é cheia de gordura. Márcia, um outro ponto importante é que, graças a um acordo que permite que os trabalhadores portuários tenham prioridade na vacinação contra a Covid-19, chegou ao fim uma greve que durou quase um dia e realmente afetou embarques de grãos da Argentina. Conta mais detalhes para a gente. Conto sim. Ontem foi uma negociação contra o relógio que durou quase até meia-noite entre os sindicatos dos marítimos e portuários e o Ministério do Transporte e o Ministério da Saúde. Os trabalhadores de portos, eles querem ter prioridade na vacinação. E ontem eles conseguiram. O governo prometeu que os trabalhadores de portos também são trabalhadores que merecem prioridade na vacinação e a greve foi suspensa. Mas existia uma forte preocupação do setor de produção e exportação de grãos. Nós falamos agora de manhã, antes dessa nossa conversa, com a Câmara, com a Ciara, que é a Câmara que reúne todo o setor de grãos, de trigo, de milho. E eles disseram que hoje estão aliviados, mas que ontem foi um dia tenso e de muita preocupação. Na verdade, além dos trabalhadores do setor de portos, o governo, percebendo essa pressão de vários setores, estão também, por exemplo, os trabalhadores de ônibus, os motoristas, de vários setores. Historicamente, os sindicatos aqui na Argentina são muito fortes. Eles se mantêm fortes. E agora, na vacinação, começaram vários protestos, porque eles querem que os setores sejam incluídos na lista de prioridades. Então, ontem, além do setor de portos, que permitiu o fim da greve e a normalização dos embarques de grãos, segundo essa Câmara que nós conversamos hoje, que é a Ciara, o governo também está definindo a vacinação para outros setores. E ontem pediu a vários sindicatos os nomes de cada trabalhador e de diferentes sindicatos, porque eles também vão ser incluídos nessa vacinação de prioridade. Existe uma preocupação no governo, na verdade, de que a força dos sindicatos, o agravamento da pandemia, a Argentina está no pior momento da pandemia hoje, com mais de 75 mil mortos, além de casos diários que superam 3 mil, 5 mil casos. Para um país de 45 milhões de habitantes, os números estão sendo chamados de alarmantes. Ao mesmo tempo, o governo, então, está preocupado que, na pandemia, os protestos sejam acelerados e essa atividade econômica ainda mais afetada. O país já está numa crise econômica muito séria. Então, o caso dos portos é muito simbólico. Ou seja, se chegou um acordo, eles vão ser vacinados, ainda não tem data para isso, mas a greve foi suspensa e os embarques retomados. Ah, está na minha tempo. Muito obrigada, Márcia Carmo, pelas informações atualizadas, direto de Buenos Aires, na Argentina, sobre o setor agropecuário, crise portuária também e pandemia. Muito obrigada a vocês.